Vamos então continuar com o estudo do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Diretrizes para o futuro. Todos permanecemos em êxtase ante as palavras do mentor e a prece do santo de Assis, ou seja, São Francisco, parecia que todos temíamos que fosse quebrada a vibração de amor transcendente que repletava o auditório e nos inundava interiormente. Terminados os abraços, acercamos-nos em fila indiana do estrado onde se encontrava a mesa presidencial, pois de todos desejávamos manter um contato, rápido que fosse, com os venerandos benfeitores que participaram da reunião. Lenta e ordeiramente acercamos-nos e, quando chegou a nossa vez, o amigo Lopes Neto informou ao doutor Artêmio que nós, Ivon e este servidor, estaríamos mais próximos dele durante a excursão ao mundo físico. Jovialmente sorriu-nos e abraçou-nos, com a generosidade de pai afetuoso que parecia conhecer-nos talvez desde antes. Não me foi possível dirigir-lhe uma palavra sequer, ouvindo-o nos recônitos da mente e do coração. Logo vim a saber que ele faria em nosso plano, de onde dirigia o trabalho dos grupos, sendo que cada um teria um responsável que o representaria. Ato contínuo, aproximamos-nos de santo de Assis e não pude resistir ao seu internecimento, sendo dominado pelas lágrimas que ali jorravam espontâneas, demonstrando a nossa pequenez diante da sua magnitude. A humildade em comum e o sorriso de afeto e compaixão bailavam nos seus olhos e faces, facilitando o intercâmbio de amor. Beijamos-lhes as mãos que se santificaram na caridade e somente logrei dizer trêmulo. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Fiquei impregnado pelo seu internecimento por um largo período após aquele momento. Antes que os mensageiros da Úmbria retornassem aos seus ninhos de luz, companheiro Lopes Neto informou que, dentro de 15 minutos, cada grupo, conforme ele anunciava, deveriam reunir-se em determinado lugar, no mesmo edifício, a fim de receber as instruções dos seus respectivos dirigentes. Logo estabeleceu-se uma záfana, porém, destituída de agitação e vozerio, dirigindo-se cada equipe ao setor indicado. A nossa estava constituída por 20 espíritos, dedicados ao trabalho de desobsessão e de esclarecimentos espirituais, alguns procedentes também do departamento de reencarnações, que haviam participado dos preparativos do empreendimento, havendo-se adestrado nos mecanismos próprios para os labores de fecundação e de concepção. Quando chegamos à sala em que receberíamos as competentes orientações, pudemos conhecer com mais intimidade diferentes membros que participariam do trabalho edificante. Todos se encontravam emocionados, desejoros de servir com extremo devotamento à causa do bem, sentindo-se ditosos por fazerem parte do momento de construção do novo mundo. Pairavam no ar melodias inarticuladas, como onomatopeias da noite coruscantes de estrelas. Dr. Artêmio encontrava-se assessorado por diversos instrutores que o representariam em cada equipe, enquanto que ele supervisionava em nossa comunidade todos os trabalhos. Desse modo, apresentou-se-nos o irmão Dr. Silvio Santana, dedicado membro das equipes do departamento de reencarnações que, na Terra, fora médico, obstetra e geneticista, devotado e estudioso da reprodução humana. Coube-lhe esclarecer-nos alguns pontos desse trabalho, que é a que nos dedicaríamos durante as próximas oito semanas, abrindo espaço a perguntas, que não foram muitas, sendo, porém, bem respondidas. Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam. Lembra que eles vêm das Pleiades? São espíritos que vêm lá da constelação, lá da área de capela, de onde nós todos chegamos também. Iniciando o ciclo de renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era da regeneração. Iriamos utilizar-nos de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos de concepção artificial, com posterior implantação dos óvulos, de pleno processo de reencarnações dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Isso é interessante, essa observação, porque muitas pessoas ficam preocupadas com esses métodos de concepção. Não é verdade? Que momento une o espírito? Une o espírito? Não une o espírito? Que espírito? Então, aqui está sendo explicado, o Manuel Filomeno de Miranda está nos explicando que eles vão dar preferência a justamente esse tipo de gestação. Casais que não podem ter filhos, ou seja, eles estão ansiosos por esses filhos e serão feitas através de inseminação artificial. Vamos continuar. Outro sim, deveríamos dar assistência moral e espiritual aos futuros pais, para que não se permitissem influenciações negativas nem vinculações com entidades perversas que pululam na face do planeta, ociosas umas, vingadoras outras, invejosas em grande número, perturbadoras por prazer e em expressão surpreendente. Imaginava, desde aquele momento, o significado grandioso do intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida. compreendendo o poder do amor, da construção da sociedade, que é sempre a mesma, quer se encontre no corpo físico ou fora das amarras materiais. A reunião transcorreu em clima de afeto, com perspectivas de muita ação. Duas horas depois, aproximadamente, deveríamos encontrar-nos na praça do Templo Ecumênico, a fim de nos dirigirmos às queridas paisagens brasileiras, onde todos faríamos, embora em cidades diferentes. Cada equipe se encarregaria de trabalhar em uma área antes selecionada, enquanto que todas permaneceriam vinculadas ao doutor Artemio, que se sediaria na região espiritual geográfica próxima à capital de Minas Gerais, ou seja, Belo Horizonte. Quando retornamos, a fim de darmos início à jornada, em plena praça, sob as bênçãos luminosas das estrelas fulgentes, fomos convidados a uma oração silenciosa, formulada no âmago das melhores sentimentos. Logo depois, tomamos os veículos que se destinavam aos núcleos anteriormente preparados para receber-nos e que nos serviriam de sede para a ação, para o repouso, para o planejamento, para a avaliação e estudos. Certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo desde os anos da década de 1970 e 1980. Então, meus amigos, vejam lá desde quando essas novas crianças estão chegando à Terra. Continuando. Tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta. Porque isso aqui, meus amigos, é em 2000 e pouco, 2004. 2004 é que foi o tsunami. Então, é a partir disso que aumentou o número da chegada desses seres que vêm de Alcione para cá. Continuando. estavam aguardando o momento adequado. Tomei conhecimento de que um grande número deles encontravam-se em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como os seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão que ali se encontrarem. Eu vou fazer um novo intervalo aqui para comentar sobre os livros do doutor Inácio, doutor Inácio Ferreira, pela psicografia do Baceli, que recebem nas colônias próximas espíritos que vêm desses orbes mais altos. E eles, entre aspas, encarnam nessas colônias espirituais. Sim, eles precisam nascer na psicosfera da Terra, para depois sim nascerem fisicamente no orbe, aqui, no plano físico. Então, existe encarnação no plano espiritual. Esses espíritos precisam fazer parte da nossa psicosfera para depois poder encarnar. Isso é muito interessante e muito importante tomar esse conhecimento. Mas vamos continuando. estávamos, portanto, em grande evolução emocional, movimentando-nos dentro de rigoroso programa de ação bem dirigido, tendo em vista o futuro da sociedade. Yvon e nós convivíamos mais intimamente, embora a amizade espontânea que nos vinculava uns aos outros em toda a equipe. A nossa primeira atividade estava programada para a noite seguinte, quando estariam reunidos em uma praia do litoral brasileiro, mais de 10 mil alienígenas desencarnados. Vamos traduzir aqui esse alienígenas por seres de Alcione. Certo? A palavra alienígena é meio pesada, não é? Vamos inverter. Então, esses espíritos que deveriam tomar corpo físico aqui na Terra, que já tomaram corpo espiritual nos planos espirituais. Continuando. mais de 10 mil desencarnados que ouviriam a palavra do doutor Artemio a respeito dos compromissos de autoiluminação e de desenvolvimento espiritual na Terra, eu vou lembrar mais uma vez o que nós lemos antes. Vão encarnar, estão encarnando, que já estão aqui entre nós, espíritos que vão nos ensinar, vão aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre amor, fraternidade e solidariedade. E também aqueles que vieram excluídos de Alcione, porque não estavam compatíveis com aquele orbe, mas que aqui para nós são muito adiantados, assim quando, quando chegamos aqui no planeta Terra, que tínhamos tudo por fazer, os seres que aqui habitavam não tinham conhecimento, era muito rudimentar. Então, assim como nós viemos exilados para ensinar alguma coisa, eles vêm exilados também para nos ensinar alguma coisa, assim como vêm os missionários que sabem muito e que serão, então, os grandes orientadores da nossa futura sociedade em desenvolvimento. Vamos continuar. Desse modo, passamos a utilizar-nos das horas sem compromissos formais, realizando visitas afetuosas aos familiares que ficaram no mundo físico, a instituições espíritas dedicadas ao Ministério da Desobsessão, a hospitais psiquiátricos espíritas, a fim de observarmos a aplicação dos valiosíssimos recursos da doutrina no entendimento aos seus pacientes. Quando abraçamos o trabalho, o tempo urge e nunca parece suficiente para o atendimento de tudo quanto nos cabe. Assim, afluímos o prazer do convívio com os outros amigos espirituais encarregados desses mistérios, renovando-nos interiormente e alegrando-nos sobremaneira pelas suas realizações abençoadas até o momento quando nos demos conta do dever maior que logo mais deveríamos atender. Rumamos felizes ao litoral brasileiro numa faixa entre o mar e as montanhas, rica em plâncton e de vibrações puras não contaminadas pelas mentes em desalinho nem a atmosfera sobrecarregada de gases venenosos. A noite clara e rica pelos sons da natureza era um convite à reflexão e à oração. Na imensa faixa de terra que as rendas brancas produzidas pelas ondas lavavam eternamente encontravam-se os milhares de espíritos reunidos aguardando. Era o teatro natural conforme Jesus muitas vezes utilizara desde o momento em que cantou a sinfonia das bem-aventuranças assim como o sublime encontro no tabor ou nas praias do mar da Galileia atendendo as multidões esfaimadas de pão e de paz com luz. Escutava-se a música da brisa noturna sentiam-se as vibrações de harmonia que pairavam no ar sobre uma pedra vulcânica que se destacava na praia estava o doutor Artemio diversos chefes das equipes alguns auxiliares que me eram desconhecidos após uma oração ungida de amor e de fé nosso mentor começou a explicar são chegados os grandes nobres dias do senhor da vinha viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era da paz e do amor estais acostumados com a harmonia do mundo em que habitais onde não mais existem o sofrimento nem o desespero o crime nem a hediondez ireis enfrentar refregas difíceis no trato com a violência e a revolta remanescentes do primarismo que ainda vige incontáveis criaturas do nosso planeta ou seja ele está explicando para as pessoas que vêm de Alcione onde já não há guerras certo já não há guerras que eles terão que enfrentar essa violência aqui no planeta terra é duro né meus amigos receber essas pessoas nessa condição mas vamos continuar diz continua ele dizendo para esses seres que recebemos sereis convidados a demonstrar fraternidade quando romperem conflitos e dissidências enfrentareis as mal difarçadas animosidades entre aqueles com os quais convivereis devereis suportar o aflito peso da insatisfação constante daqueles que farão parte do vosso clã dos vossos programas de atividades lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio com Tomás e Ferrenho tereis que entender os agressores que nunca procuraram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão sofrereis a calúnia e a perfidia a competição doentia a ingratidão daqueles com quem depositareis confiança e generosidade distorcerão vossas palavras vos ameaçarão com as mais covardes maneiras de comportamento experimentareis o óbrio e a humilhação no entanto Jesus estará conosco em todos os momentos caminhareis por estradas pedregosas e assinaladas por impedimentos mas isso não vos constituirá problema porque estáis acostumados a superar óbice e ganhar alturas em todas as situações recordar-vos que sois hóspedes do planeta em transição convidados a torná-lo um paraíso após as tormentas contínuas que sacudirão triunfareis se permanecer desfiéis ao amor e à fraternidade abertos à compaixão e à misericórdia visitai os lares onde ireis habitar treinando paciência e coragem ao lado das futuras famílias não habituadas aos padrões de bondade e de justiça de compreensão e de equidade deixai-vos internecer pelos irmãos de agonia que ainda enxameiam o nosso amado planeta confortando-os desde logo inspirando-lhes alegria de viver e gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual sereis o sal da terra mantendo-lhe o sabor a fim de tornar melhores os dias em que vivereis no corpo somático experimentareis a contrição da indumentária carnal tentando aprisionar-vos nas roupagens fortes da matéria no entanto nas horas de repouso físico volvereis a nossa esfera de ação onde sereis reconfortados e encorajados ao prosseguimento missionário embaixadores do bem permanecei na batalha em prol da paz amando-os sempre sem vos armar-des de qualquer instrumento emocional de beligerância ou animosidade sede bem-vindos à terra que Deus vos abençoe o ministério programado por Jesus houve um silêncio feito de alegria e de esperança outros membros da administração entreteceram ligeiras considerações em torno do fenômeno do renascimento utilizando-se de apontamentos do querido geneticista referindo-se a algumas dificuldades para os fenômenos da fecundação e da concepção quando o ovo se fixa nas paredes do endométrio feminino foram referidas as grandes conquistas das modernas ciências que estudam a reprodução humana e com frequência sugestões para que a prece como ciência do intercâmbio com o divino fosse utilizada ao máximo possível terminada a apresentação do programa para todos os futuros reencarnantes e nós outros os obreiros da preparação misturamos-nos com os convidados e outras equipes entretecendo considerações a respeito do inusitado labor que se desenhava para o futuro é verdade uma incontida alegria visitávamos a todos ali presentes mantendo a expectativa do desempenho exitoso logo chegou o momento em que deveríamos retornar aos nossos campos de ação e repouso enquanto que os visitantes de bela aparência portadores de sabedoria rumavam na direção dos destinos que os aguardavam fomos despedir-nos do doutor artêmio com quem não teríamos contínuas oportunidades de conviver em razão dos graves compromissos a que estava submetido havendo sido tratado com bonomia e atenção pude observar o número de espíritos encarnados em desdobramento olhem aqui meus amigos um grande número de encarnados em desdobramento que se movimentavam em nosso mundo de orações sem a menor noção da ocorrência sem conseguir qualquer contato lúcido dominados pelos interesses que ficavam mantendo as mesmas paixões e sentimentos do que se encontravam despertos no corpo físico que oportunidade perderam não é de fazer parte de todo esse conhecimento continuando de outra forma porém podíamos ver as luzes da verdade que visitavam a terra chegando ou retornando claridades divinas abençoando a imensa noite que invadia o planeta naquela área muito bonito esse capítulo que nos elucidou bastante espero que vocês tenham esse livro comprem o livro ou então consigam em pdf estudem analisem cada detalhe se desejarem escrevam aqui na área de comentários vamos trocar ideias sobre todo esse conhecimento por hoje ficamos por aqui aguardo todos no capítulo seguinte abraços e aí